Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima, então não saia daí porque o programa está só começando É hora de mesmo aqui no Feminíssima Hora da gente se sentir assim... Empoderada Forte, né? Confiante E com isso aqui, com essa aralinha Muita coisa ainda chegando Eu tô apaixonada, eu sempre gostei do cetim e agora com essas peças que eu tô recebendo tem coisas maravilhosas A Marta tem assim um olhar pra lingerie, vou contar pra vocês Quero mostrar pra vocês a versão que chegou, a gente já teve essa camisola nas cores verde e nude Ainda tem a rosa com cinza e agora chegou esse azul Gente, isso aqui é a cor do verão, né? Olha que coisa mais linda Esse aqui não tinha, não é Marta? Antes era só a camisola e chambre, o Rob, né? Agora tem o short doll É uma graça Que pode usar essa blusa na rua O Rob longo Eu tô recebendo em breve a camisola longa Quem quiser o conjunto já dá pra reservar Já dá pra reservar Porque chegou, gente, assim, ó Chegou, saiu E a Missima trabalha por coleções Então, assim, ó Primeiro foi a usola verde A rosa que tá acabando Agora chegou a azul Que tá um doce, não é? A linda Marta, vou aproveitar Já que estamos falando em azul E mostrar aqui Antes de mostrar o resto O que é que tu acha? Ó Tem as lingeries Às vezes a pessoa quer colocar só a lingerie E com o Rob Então Pra fazer Dá pra fazer combinações Eu trouxe combinações Esse crópede também fica lindo Porque anda super bem aqui É Esse conjunto Aquele outro Essa outra coisa Também fica linda Lembrando que a nossa renda É uma renda anti-alérgica É estilo e conforto Não, incrível Porque é muito confortável Então várias opções Posso tirar esse aqui? Pode Morram O que é isso aqui? Esse pijama de cetim É uma coisa, né? Ele é lindo Ele é lindo, lindo É uma calça pantacour Ele é uma calça mais curta Pode ser usado na rua Com a moda do pijamismo Pode colocar um cropped preto Ele é perto Com cropped Exatamente Então show, Marta Fica lindo E olha o trabalho nas barras Ele é muito lindo O toque dele Que fresquinho, né? Esse cetim de seda Então Maravilhoso E a Miss Malonjo E tá recebendo todo mês novidades A semana que vem tem mais novidades chegando Essa é a versão antiga do azul, né? Marta, eu acho que a gente não chegou Mostrar tudo, Marta Eu te confundi aqui, né? Eu mexi na ordem das almas Tem o bode Pra quem gosta de usar um bode Tem o property Não, e olha esse top Que amor, ó Com a calcinha Sem bojo Mas tem com bojo também Também Então a gente tá sempre recebendo novidades Participando dos eventos Exposições Malinha em casa O negócio é a gente tá de olho na missa Pra ver aonde que a missa tá na semana Toda semana tem algum evento E se não der pra ir Tu manda, né? Chama a malinha Que a gente leva até em casa E lembrando Pra não deixarem as compras de final de ano Pra última hora Com certeza Até porque sai muito pra gente Muita coisa Exatamente E às vezes a numeração sai muito rápido E às vezes a pessoa gosta Ficar namorando Achando Ah, vou deixar pra comprar depois Não tem Como eu falei As coleções são por tempo limitado E o que é bacana, gente É assim, ó Que a missa Ela tem um produto De super qualidade Não é? E muito lindo Muito sofisticado E não tem atravessador Porque não tem uma loja Montada, não é, Marta? Então os valores São muito justos Eu acho que é bom a gente falar por aqui Porque as pessoas olham um produto Desse nível Sim Imaginam que vão pagar o que pagam Numa loja de shopping É Mas, enfim É produtos de qualidade Pra quem gosta Mulheres de bom gosto Quem não gosta, né? Semana que vem tem mais E fiquem de olho Porque semana que vem Vêm novidades incríveis Novidades Gente, hoje a gente vai mudar Bastante o perfil do programa Porque a gente vai mostrar Nas roupas bem legais Pra vocês que tem Eventos Festa Casamento Enfim Nós temos roupas lindas Que vocês podem vir aqui Que a gente dá uma baita consultoria Olha só Eu vou começar com essa saia Preta Que é linda Uma basicona Que vocês vão ter pra sempre O detalhe dela É só um brilhozinho aqui Muito discreto E a gente tá sugerindo Com essa blusa branca aqui Que é linda Que vocês podem Ficar bem Carolina Herrera Mas também aqui Fica super bonito Vocês colocarem Com uma blusa De outra cor Aqui também Que fica Super elegante Olha só Que lindo Também com uma blusa verde Roxa Pink Enfim Daí vai da cor Que vocês Se acharem mais bonitas Tá Depois nós temos Umas outras blusas Que eu também acho Super elegante Que são essas blusas De cedas italianas Que elas ficam mais amplas Elas tem um movimento Isso aqui também Com uma saia Gente Mais basiquinha Deixa eu catar a saia Por aqui Enfim Daqui a pouco eu acho Ou uma calça Uma pantalona Fica linda Essa blusa Que veste Qualquer pessoa E tem um movimento Maravilhoso E só o tecido Por si só Já é chique Olha as cores Que nós temos O laranja Tem uma branca Maravilhosa Olha só E também Temos essa aqui Que é um conjunto Que ela é A saia Que vocês podem fazer Que vai ficar Tipo vestido Essa roupa Eu tenho Gente Em preto E uso muito Ela é muito linda Olha aqui A blusa E olha só A saia Que movimento Tem essa saia Que vocês podem usar Como um vestido Se tu usar Com uma blusa Vai ficar Parecendo um vestido Que fica igual A esse tipo Aqui ó Que é o vestido E depois Vocês podem desmembrar E usar a saia E a blusa Com o que vocês quiserem Esse vestido roxo Nós temos Nessa cor magenta Que também É um luxo Esse aqui no corpo Modela Fica lindo E não marca nada Vocês tem que provar Pra ver que vestido lindo Agora quero mostrar Pra vocês Umas roupas Mais arrumadas Mais festa mesmo Tipo esse vestido aqui Ele é quase um capta Gente Ele veste até Um 52 Olha que bonito É um capta Tem um detalhe Em renda aqui E o cinto Pra quem quer usar Com cinto Pode amarrar Aqui na cintura Ou ele amplo Que vai ficar Super elegante E é de musseline Esse tecido Fica lindo Porque tem muito movimento Então não dá volume Outra roupa linda Gente É esse vestido aqui Olha que charme Ele tem essa transparência Na manga E aqui no colo E esse tecido Aqui embaixo Parece um veludo devorê Com um pouco de dourado Assim Ele não chega A ter muito brilho Mas fica lindo Porque tem um efeito Bem bacana E pode usar Com esse cinto aqui E pra quem quer Deixar mais festa Pode inclusive Botar um cinto dourado Aqui que vai ficar Um luxo O dourado Veio com tudo Os metalizados Vocês podem usar Sem medo Outra roupa linda Que eu particularmente Acho maravilhosa Isso aqui Pra uma festa Mais gala Fica lindo Olha a combinação De cores Sai do óbvio Vocês não estão De preto Como sempre Mas é uma cor Super claçuda Inclusive temos ele Em preto total Pra quem não abre mão Do pretinho básico Olha que lindo Olha as costas Esse vestido Que é Isso aqui Fica muito elegante Vocês tem que provar Outra roupa linda Bom Aqui nós temos Várias roupas lindas Esse vestido Aqui Gente Pra mim É o super Sul do luxo Olha só Que lindo Basicão Vocês põem Com um acessório Maravilhoso Uma joia linda Uma clutch Bem legal Com pedras Eu acho Que fica assim Tá arrumada Pra qualquer situação Não esqueçam De vir Ver Que é muito lindo E essa cor Aqui Que tá muito Em alta Que eu acho Ele também Um luxo Que é o mesmo Modelo De preto Olha só Que lindo Esse azubique Aqui É maravilhoso E vocês viram Que ele tem Também cinto Pra quem não Quer usar solto Então vocês Podem ver Que aqui Nós temos Uma arada Recheada De coisas lindas Aguardando vocês Pra qualquer evento Vocês vão sair Divinas Começou O esquenta Black Da Karsten Gente Os preços Estão Arrasadores Imagina Produtos Da Karsten Tem com até 50% De desconto Produtos Que foram selecionados A dedo Pra deixar Nossa casa Mais linda Mais confortável E mais gostosa Olhem essa cama Aqui ó Essa cama Todinha aqui Está no esquenta Black E aqui do lado Vocês não tem Noção O que nós temos Aqui Olhem essa mantinha Aqui Essa mantinha Ela é Super gostosa Com share Pra trás Esse favinho Aqui de Parece um favo De mel Também Com preço Arrasador Ela tem Nesse cinza Claro Neste Bejizinho E olhem o preço E nesse Mostarda Lençóis Fiquem atentos Aos preços Se a gente Não tem que sair Correndo Pra comprar Além dos lençóis Ó Muita toalha Linda E com precinho Muito pequeno Muito pequeno Toalhas de banho Que tem uma super absorção Que são extremamente macias E esse cestinho aqui De 88 por 48 reais Olhem que amor Aqui no esquenta black Da cárcel A gente pode Assim ó Encontrar também Oportunidades Pra comprar Aqueles presentes Já de natal De final de ano Não é Olhem essas toalhas Aqui Preços Muito bons Mesmo Olha essa aqui Ó gente Essa aqui Tá por 20 reais E tem Muita coisa Legal Mas Também Você não encontra Ó Porta retratos Porta sabonetes O copinho Pra botar Escova de dente Pra deixar A casa Super organizada E aqui A casa Já é natal Ó Eu amei Essa árvore aqui Toda enfeitada Com toalhinhas A cara Da cárcel Os produtos De natal Também Estão no esquenta black Só pra vocês Terem ideia Ó Esse joguinho americano Olhem que graça No esquenta black Ele custa 13 reais Então tá impedível Você encontra Suplaz Guardanapos Os porta guardanapos Ó Que são Um mais lindo Do que o outro Por 13 reais Olha aqui Perfeito Pra arrumar A mesa De final de ano Não é Toalhas de mesa Trilhos Pra mesa E aqui ó Tem muito mais Os armados Toalhas de mesa Suplaz Potes Enfim É um mundo Pra cama Mesa e banho Com uma super Qualidade Que Só uma empresa Com uma caro Centenha Afinal São quantos anos De mercado Não é E a gente sabe Que tá levando Com um preço Desse tamanhinho Um produto Maravilhoso Pra casa A carça em Porto Alegre Fica na Nilo Peçanha Quase esquina Com a Carlos Gomes Com o estacionamento Super amplo E você é meu convidado Pra vir aqui Dar uma voltinha Ó E fazer compras Maravilhosas Pra final de ano Pra abastecer Também a sua casa Na praia Como é que tá A sua casa Na praia Precisa Renovar Todos os Cobertores Toalhas Lençóis A casa tem que Estar chinindo Pra nos esperar No final do ano Não é E presentes Você pode fazer A festa Aqui na Carsten Olá Me chamo Ana Paula Franz Sou da empresa Minali Parceira da Simoneto Porto Alegre E hoje estou aqui Com a Aline Designer Responsável Por esse projeto Maravilhos E hoje a gente Vai apresentar Um pouquinho mais Para vocês Então Aline O que você pensou Ao projetar esse ambiente? Então gente Assim Esse ambiente Foi inspirado Na nova coleção Da Simoneto Olhares Que foi lançada Em maio Então eu procurei Utilizar cores Claras O ambiente Do vitório Que eu acho Muito importante Trabalhei Com uma ideia Também De trazer o verde Também Do espaço Que eu acho Que é uma cor Bem aconchegante E pra mim Está sendo um prazer Ter um ambiente Assinado por mim E estou muito Orgulhosa De hoje Estar com esse Ambiente montado E ter a minha assinatura Que meus clientes Possam estar vindo Até a loja Para visualizar Para ver O nosso showroom Me conta um pouquinho mais Quais são as suas principais Criações Que é um ambiente maravilhoso Que é a pente da lixa É um pente assim A gente tem um paro Que está super em alta Dá uma leveira Dá um movimento Para a mente E o espelho também Que tem um acabamento Que está super moderno Que tem um sistema clique Também nas gavetas Que é super moderno Que está super em alta O perfil das portas Também É um perfil Que é diferente Tem autocratistas Que não é nem a mesma O perfil Eu acho muito importante Que as vezes As pessoas Não observam É uma diferença 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 É um perfil Preto Mas A autocratista Também É da mesma Cor do perfil Então eu acho Muito importante As vezes Os clientes Não prestem atenção No espelhário Que hoje Eu acho É uma diferença E essa questão Das gavetas Assim De ter esse fast-talk É ajudar muito Na praticidade De ativa Mais funcional É mais funcional Com a gente Se você quiser conhecer Esse ambiente maravilhoso Que é o Matola Lai Lune Ele fica no show Ruta Simoneto Na Avenida Ipiranga 7630 A Cirilando Já faz parte Da sua vida E se não faz Tem que fazer Da minha Já faz Para quem Ama Uma casquinha De ciri Um climinha De praia Uma violinha Empanada Um camarão Tem que conhecer A Cirilando A Cirilando É um bistrô Que abriu Recentemente Na Anitta Garibaldi Esquina com a Freira Alemão Está fazendo o maior sucesso Gente Mas não tem como não fazer Não é Super bem atendido Muito bem servido E com Um produto Incrível É impossível Não fazer sucesso Não é Lá a gente pode Experimentar Todas essas delícias No bistrô No próprio bistrô Que tem um lugar Uma área fechada E uma área aberta Para atendimento Ou então Comprar congelado Trazer para casa Para preparar Então ó É maravilhoso Além disso Se a gente não quiser Ir até a loja A Cirilando Tem um sistema De delivery Entrega Em qualquer ponto Da nossa cidade As suas delícias Eu sou fã De carteirinha Da Cirilando Desde que conheci Não tem uma semana Que eu não almoço Na Cirilando Que eu não vá lá Me deliciar Com aquelas maravilhas O espaço É super gostoso Super aconchegante E nós queremos também Convidá-los A fazer o seu evento Na Cirilando A Cirilando Tem três dias da semana De domingo A terça-feira À noite Onde você pode ter O espaço Só para você E para os seus convidados Com um atendimento Incrível da Cirilando Imagina ter a Cirilando Exclusiva para você E seu convidado Maravilhoso Não é? Então Você pode fazer O seu evento Lá Um pequeno evento Seja aniversário Aquela festa De final de ano Ou encontro Com os amigos Para tomar Aquela cervejinha Aquela cachaçinha Tem muita coisa gostosa Gente Ou então Você pode também Comemorar Qualquer evento Lá na Cirilando Nos dias normais É só reservar Sua mesa E chegar lá Com os amigos A Cirilando É maravilhosa Além desses pratos Maravilhosos Com gostinho De praia Tem massas Com molhos especiais E sobremesas Incríveis Vou deixar aqui Minha sugestão Para vocês Elas são todas Incríveis Mas lá a gente come O brigadeiro De Capim Santo Que não sei De outro lugar Que tem aqui Em Porto Alegre Mas ele é Perfeito Tem também Os gelatos Incríveis De doce de leite De leite ninho A banoffee A torta de bombons Enfim É uma lista assim Interminável De delícias E além disso Para quem ama A coxa creme Cada vez que vai Para São Paulo A Cirilando tem E é feita Por um paulista Imaginem Por um paulista Legítimo A coxa creme Também é maravilhosa Então vocês Estão convidados Para ir conhecer A Cirilando Ali na Anitta Garibaldi Esquina com a Freira Alemão E quem sabe A gente não se encontra Por lá É hora de mercado imobiliário Por aqui Eu estou com a Silvia Canabarro Que é intermediadora De imóveis Não é a Silvia? Exatamente Carmen Já é intermediadora De imóveis Há 19 anos É bastante tempo Bastante tempo E também Avaliadora de imóveis E hoje eu trouxe Para vocês Um imóvel Muito gostoso Na Lavras Carmen Petrópolis Que é uma rua excelente Exatamente Sabe aquele apartamento Carmen Que tem uma área privativa De 125 Mas uma planta Muito bem resolvida Esse é o apartamento Três dormitórios Dependência de empregada E um apartamento Com um tempo de construção Mais antigo Mas que tem uma gostosa E o que é muito bom Eu quero abrir um parênteses Silvia Porque a Silvia Tem muito bom gosto Para decoração E também Quando a gente quer Reformular o imóvel Então ela já está mostrando E se você não tem um arquiteto Ela já vai dando as ideias Não é a Silvia? É verdade Eu adoro decoração E digo mais para vocês Eu só sei vender Aquilo que eu gosto E esse apartamento É um apartamento Muito aconchegante As peças bem amplas Três dormitórios Conforme eu falei para vocês Uma vaga de garagem E de frente E essa parte Onde está localizado Esse apartamento É uma rua super arborizada Então é muito gostoso E o valor O valor Vocês não podem nem acreditar O valor Um ticket super acessível Para qualquer bolso Então não percam Essa oportunidade Se você procura um imóvel De três dormitórios Com lareira Uma vaga de garagem Esse é um imóvel Esse é um imóvel É isso aí Então muito obrigada Por hoje Silvia Mas semana que vem Tem mais Não esqueça Ligue Realize o seu sonho E compre o melhor Com a Silva Canabarro O talento da família Silveira Sempre foi produzir As melhores maçãs da região As mesmas que o Fernandinho Escolhe com carinho Quando vai no Zafari É que De uns meses pra cá A família descobriu Que a mamãe tinha Outros talentos Fazer a melhor Torta de maçã Do mundo A vida acontece Quando você se encontra Oi, eu sou a Karen Farmacêutica da Matéria Pura Farmácia de Manipulação Sou uma das proprietárias Como eu conheci o Feminíssima Através da Soninha Da Menina dos Olhos A gente veio conhecer a Carmen E a gente gostou muito Da credibilidade que ela tem no mercado Do tipo de cliente que ela tem Então a gente começou A desenvolver um trabalho muito legal A gente teve um retorno excelente De pessoas nos procurando A gente fala sobre saúde Sobre bem-estar E muita gente veio através do programa Buscar assistência Então tivemos um excelente retorno Foi maravilhoso Pretendemos continuar a parceria Por muito tempo ainda com a Carmen E com o programa Feminíssimo Você que está aí Já conhece Alfredo Comércio de Carnes? Pois se não conhece Tem que conhecer Porque o melhor em cortes Em qualidade Está na Alfredo Alfredo há mais de 60 anos Está no mercado Aqui no Rio Grande do Sul Atendendo os melhores hotéis Bares e restaurantes Aqui da nossa cidade E das imediações Sabe o que significa isso? É muito tempo, não é? E além disso Alfredo Desde o início da pandemia Alfredo começou a atender Também o consumidor final E deu super certo Porque o consumidor Amou o produto do Alfredo Também Quem é que não vai amar? Não é? Um produto com cortes Incríveis De super qualidade Que já vem Embalado a vape E cortado Exatamente Fracionado Como nós vamos usar E a gente sabendo Que não tem como dar errado Aquela receita Com um produto Tão maravilhoso É sucesso na certa Não é? E a Alfredo Hoje Também possui Uma boutique de carnes Na Ramiro Barcelos Quase com a Cristóvão Colombo Para atender você Consumidor final Que quer ir lá Comprar um produto De qualidade Com preço De distribuidor É isso mesmo Que você ouviu Todas as vantagens Da Alfredo E ainda com preço De distribuidor Não existe preço Melhor no mercado E o Diego Que é diretor Da Alfredo Todos os dias Ele tem uma promoção No Insta da Alfredo Então além do preço De distribuidor A gente compra combos E promoções Incríveis Durante toda a semana Não tem por que Procurar em outro lugar Não é? Porque se você não pode Ir até a loja Ou prefere receber em casa Alfredo também entrega Na sua casa É só pedir pelo delivery E comprando pelo melhor preço O melhor produto Não tem dúvidas Não é? É Alfredo Comércio de carnes É a única que entra Na minha casa Hoje o dia é deles Afinal eu recebi Uma reclamação De que eu só mostro Óculos femininos E hoje eu trouxe As últimas novidades Da feira Em óculos masculinos Em armações masculinas Para óculos de grau Direto da fábrica dos óculos Lembrando vocês Que a fábrica dos óculos Além da loja física Na Berlim Tem atendimento domiciliar E possui laboratório próprio E tem Para todos os bolsos Além disso gente A fábrica dos óculos Ainda está com a promoção De lentes em dobro Então se você comprar Varilux Rodeistox Zeiss Você leva uma outra lente Idêntica Então dá para fazer O óculos de grau O óculos de sol Ou quem sabe Dois óculos Para leitura Enfim Vou mostrar os modelos Para vocês Olhem aqui O que é esse óculos Em verde Eu achei esse óculos Lindo Esse óculos É um óculos Da Evoque Eu acho que o óculos Colorido Ele sempre Dá uma atitude E apesar de ele ser Um verde Assim mais Musgo Ele é um tom neutro Que combina Com qualquer cor Então é um óculos Que para o dia a dia Também fica lindo Olhem este marinho Eu confesso para vocês Que o marinho É um dos meus preferidos Para óculos masculinos E esse aqui Está um charme Quadradinho Para aqueles homens Que gostam De um óculos Para passar desapercebido Esse aqui É o ideal Agora Esse cinza No redondinho Numa armação Mais leve Super leve Afinal O óculos A gente tem que cuidar Para ele ser leve Porque aquele óculos Que a gente usa Todos os dias Ele pesa E marca o nariz Não é E a fábrica dos óculos Tem todo esse cuidado Na hora das escolhas Das suas armações Este aqui É um dos meus preferidos Da Paulo Ralph Lauren Redondinho Em tartaruga E daí Nessa mesma vibe Nós temos Este aqui Que é em azul Com a haste Em preto Que está Um charme também Para aquele homem Mais descolado Olhem este aqui Que bárbaro Esse óculos A parte interna Dele Tem esse verde Então É um óculos Muito chique Mas muito chique Mesmo E aqui Nós temos O de armação Incolor Para aqueles homens Que gostam De estilo Mas não querem Chamar muita atenção Este aqui Também É um dos meus Preferidos E acho Preferidos De todo mundo Porque ele é um óculos Bem democrático Que fica bem Basicamente Em qualquer formato De rosto E é um charme E olhem Este aqui Que lindo Isso aqui é só uma mostrinha Do que a fábrica dos óculos tem Eu nem consigo Mostrar todos Da bandeja Eu gostaria de mostrar Mas dá uma chegadinha Na fábrica dos óculos Ou então chame a fábrica dos óculos domiciliar Que eles vão ter o modelo certo Para o seu estilo E para o seu formato de rosto Oi gente Vocês já me conhecem Eu sou da Roda Corban Como a gente tem falado Já há algumas semanas A agenda para 2022 Ela já está fechada Mas nós estamos atendendo E já agendando Para janeiro Fevereiro Então você que está pensando Em fazer o seu projeto Dá já para iniciar E a gente agendar a instalação Já para o início do ano Porque tem todo Esse percurso Entre elaborar o projeto Escolha de texturas Padrão Então dá para a gente Já fazer o atendimento De você Só a instalação Será a partir de janeiro A Corban hoje Conta com uma equipe Formada por marceneiros Nós temos projetista próprio Então nós temos condições De ir até a sua casa Ou simplesmente com a planta baixa Elaborar o projeto E executar Também tem a parte Que é um sucesso Aqui no Feminíssima Que é a parte De remodelação de ambiente Que o que é A gente muda o layout Do seu ambiente Isso com troca de portas Com trocas de ferragens Troca de puxadores Às vezes até mesmo Trocando um ambiente De um lugar para o outro Porque às vezes A pessoa muda De um ambiente Que é utilizar A gente faz Esse trabalho também A gente desinstala lá Faz a remodelação E instala novamente Por exemplo Você tem uma cozinha Que a caixaria Está perfeita Mas você cansou Daquele design ali Então é possível A gente fazer a remoção Dessas portas Aí nós substituímos Por porta novas Puxadores novos E isso dá um outro layout Para a cozinha Também pode Incluir armários Ou excluir armários Aí tem uma gama Grande aí Além da parte Da remodelação Que a gente fala Da parte do design Também tem a parte Da distribuição interna Às vezes Tu tem um móvel Que tem menos prateleiras Do que tu tem necessidade Ou às vezes Na época que você fez Você usava bastante prateleiras Hoje tem necessidade De cabideiros Isso tudo a gente faz Incluindo cabideiros Ou incluindo prateleiras Incluindo gavetas A parte interna Também a gente faz Para ficar um espaço Assim mais útil Mais prático Para quem vai utilizar Esse móvel Na medida que tu vai Usando o móvel Alguma porta desregula Alguma ferragem estrague Então essa parte De regulagem Substituição de ferragens Isso tudo a Corvam faz Uma coisa que a gente Tem feito muito É a substituição Das dobradiças Aquelas que batem A porta A gente tem substituído Muito por aquelas Com amortecedor Que quando você vai Fechar a porta Ela não bate Isso também ajuda Na manutenção Do teu móvel Porque é mais difícil Dar a porta desregular Então se você tem necessidade Pode entrar em contato A gente sempre dá preferência Pelo WhatsApp Porque nem sempre Nós conseguimos atender A Corvam atende Também depois Das 20 horas Porque tem cliente Que só pode Às vezes Trabalho o dia todo Só posso depois A gente atende Depois A gente atende Das 7 da manhã Até as 9 da noite Então é só Entrar em contato Ali E a gente agenda Um horário ali E vai até você Fazia tempo Que vocês não viviam Por aqui Agora retomei De fato E Uma das coisas Que eu quero voltar A falar É sobre o cronograma Mas hoje A gente vai falar De um cronograma especial Todo o protocolo Que a gente fez Na Carmen Durante Esse período Desde que ela começou Comigo E Porque Você tem muitas dúvidas Em cima do cabelo da Carmen Então hoje Eu vou esclarecer Algumas dúvidas O cabelo da Carmen A gente iniciou Um protocolo De cronograma Capilar Personalizado Ela Quando chegou Nas minhas mãos Ela estava Com corte químico Estava com uma técnica De mega hair inadequada Para o corte químico Que ela estava E a gente fez Uma correção de cor Só que antes De fazer a correção de cor A gente teve que Fazer uma reposição No cabelo Para ele Suportar Por mais que fosse Uma tintura Ele teria que suportar Essa química Ao longo desse período A gente Primeiro Não mexeu na cor A gente só tonalizou Usamos mega hair De nano cápsula O cabelo dela Foi crescendo Depois de um período A gente pintou A gente escureceu Porque a gente Viu A questão De contraste Para ela Deixar uma cor legal Que Que enaltecesse A beleza dela E aí Junto com isso A gente Fez a correção De cor E trabalhamos A primeira vez Com contorno Que foi a questão De clareamento Só nessa parte Mais frontal Mudamos um corte Depois mudamos De nano cápsula Para fita adesiva Que foi quando O cabelo dela Já estava Praticamente Do comprimento Do mega Mas sempre Utilizando O que eu chamo De técnica De mechas Inteligente A gente não faz O mega hair No cabelo A gente faz O mega hair No cabelo Da crente Mas fazendo Toda a cor No mega hair E não no cabelo Dela Justamente Por causa Do corte químico Depois Das mechas De mega hair A gente Tirou o mega Ela ficou Só o cabelo Dela A gente fez Um tom Mais quente Que é o que Predomina E trazendo O tom Mais natural Dela E agora Por último A gente Está fazendo Uma iluminação Sutil Que a gente Chama de Baby lights Que são Mexinhas Bem frinhas Com os pontos De luz Para dar uma textura No cabelo E trazer uma leveza Então é isso Gente Até a próxima semana Quem quiser agendar Eu estou na Barão de Ubar 269 Faço os agendamentos Todos pelo Insta E pelo WhatsApp E qualquer dúvida É só me chamar lá Boa tarde Como todos vocês Já me conhecem Sou a Karen Farmacêutica Da Matéria Pura E hoje Eu vim falar Sobre uma coisa Que eu sou Extremamente Apaixonada Que se chama Homeopatia Porque hoje Porque entramos No mês de novembro O mês de novembro É o mês internacional Da homeopatia Vim explicar um pouquinho Para vocês Sobre o que Que ela é Como ela funciona Então Da onde surgiu A homeopatia A homeopatia Surgiu em 1800 Por um doutor Chamado Henneman Que que ele fazia Com isso Por que que ele Criou a homeopatia Ele tratava Os doentes Ele tratava Muita gente Todo mundo Com enfermidades Com os antibióticos Foram lançados Pós guerra E ele achava Que aquilo Não era tão interessante Ele achava Que medicação Tanta medicação Para a pessoa Não era muito bom Que que ele fez Ele desenvolveu Depois de muito estudo Tem gente que acha Homeopatia É uma alternativa Não Ele foi muito estudado E ele desenvolveu Um medicamento Que fosse igual A pessoa Igual o que a pessoa Sentia Isso que é a homeopatia A homeopatia É tratar A pessoa Com o sintoma Que ela tem Então Ele foi estudando Várias substâncias Sejam elas De animal De origem animal De origem vegetal De origem Sintética Ele desenvolveu Tudo isso Para Vendo cada substância Que efeito Tinha no corpo Sardil Se ele tinha Aquele efeito No corpo Sardil Ele combateria A doença Que teria Aquele efeito É isso que acontece Com a homeopatia Depois de Hahnemann Veio várias Outras escolas Então A gente tem Uma escola Que se chama Onicista Que é aquela Homeopatia Que é dada Para aquela pessoa Em específico O que o homeopata Faz Durante a consulta Ele quer saber Como é que a pessoa Dorme Ele quer saber Como é que de lado Ela come Se ela gosta De comida quente Ou fria Que tipo de coisa Ele analisa a pessoa E cada um de nós Temos um similium Que é essa homeopatia Pertencente a cada um Essa a gente não pode Oferecer para o vizinho Essa homeopatia é nossa E daí O que aconteceu É muito difícil Se achar esse similium Então o que os homeopatas Fizeram Então vamos tratar Que nem Hahnemann Tratava também Hahnemann também Tratava a doença Com a doença Então são escolas Pluralistas Que a gente chama Então tem a Unicista Que trata aquela Homeopatia Que é daquela pessoa E tem as pluralistas Que daí são dados Vários medicamentos Sejam eles individuais Ou eles todos Na mesma homeopatia Para tratar O sintoma Que a pessoa tem Então trata Rinite Trata Dor articular Trata O psicológico O homeopata Consegue ter uma visão geral Como é que funciona isso Ele vai tratar A doença Com o efeito Que a medicação tem Ah então É daí Dá para dar para o vizinho Não Nem sempre O efeito é igual Por exemplo Uma rinite Vamos dar um exemplo Uma rinite A rinite tem Pessoas que tem Uma rinite seca Tem outras Que passam E tem muito espirro Tem outras Que não espirram tanto Mas passam Com aquele nariz Escorrendo Então são tipos De medicações diferentes São tipos De homeopatias diferentes Ah então Tem como fazer Tem A gente lá na farmácia Tem A gente ajuda vocês A montar a homeopatia A gente faz a homeopatia Para cada cliente E o que a gente faz também Tu vai no homeopata O homeopata Normalmente É uma consulta De uma hora Uma hora e meia Então tem que se preparar Quando você vai Num homeopata E tem vários Pelo Brasil A todo Vários homeopatas Muito bons É muito legal A gente trata O pessoal diz Ai é uma aguinha Não é uma aguinha Ela tem uma energia Muito grande ali dentro Quanto maior O CH Que a gente chama Ou DH Quanto maior a dinamização Mais potente Essa homeopatia é Realmente Para os que vão analisar Isso quimicamente Quimicamente não tem Mais o medicamento Mas existem muitos estudos Provando Que quanto mais dinamização Quanto menos medicamento Tem ali dentro Mas mais energia Melhora o efeito dela Ah então eu posso Tomar uma homeopatia Lá em cima Não a gente tem que ter cuidado Porque a homeopatia Também tem efeito colateral Então ela não pode Ser tomada Numa dosagem muito alta Ela tem que ser tomada Numa dosagem adequada Para cada pessoa Por isso que é bom Ir até um médico homeopata Ou ir na sua farmácia E conversar certinho A gente como farmacêutico Tem como As que tem habilitação E dentro da matéria pura Nós temos farmacêuticos Com habilitação Para também poder Prescrever as homeopatias Para cada pessoa Então procure seu médico É um excelente remédio Sem tanta contraindicação Sem ter Efeitos Adversos Tão grandes E trata a pessoa Muito bem É a melhor coisa Eu sou apaixonada Por homeopatia Quem quiser falar comigo Pode ligá-la Para a matéria pura Eu às vezes Estou em Porto Alegre Às vezes Estou em Carlos Barbosa Mas as gurias Me acham Eu ajudo a conquistar vocês Porque eu acho Que é um mundo Tão bom E a gente tem Uma coisa boa Ele não tem interação Com outras medicações Então a gente consegue Tratar o paciente Sem ter problema Ele pode continuar Com o tratamento Que está fazendo Vai melhorando E daí consegue Reduzir o tratamento Com o seu médico Então o que a gente Pode tratar? Vamos lá Desde a rinite De uma dor de cabeça Até uma tristeza Muito grande Uma depressão profunda Tu consegue tratar A articulação Consegue tratar Todo o paciente Então a homeopatia serve Para todo E qualquer doença Só tem que achar certinho A homeopatia certa Essa é a diferença Por isso Falar com a gente Ou com os farmacêuticos Ou com o médico Que daí a gente consegue Adequar a medicação Para cada pessoa Quem quiser Mais informações Se tiverem dúvidas Podem nos chamar Pelo WhatsApp Tanto de Porto Alegre Quanto de Carlos Barbosa Que fica aqui embaixo E estaremos à disposição Para qualquer coisa Para qualquer coisa Que vocês queiram saber Qualquer dúvida Que vocês tenham E pode pedir Posso falar com a Karen? As gurias me encaminham E eu entro em contato Com vocês Oi, eu sou Dani Vilis Eu estou com a Karen Já mais ou menos Dos dois anos Mas a minha história Com a Karen Começou há quase Quatro anos atrás Porque eu tinha O meu próprio negócio Na época E eu falei que eu queria Aumentar as divulgações E uma cliente minha Falou da Karen Entrei em contato E recebi um não Porque a Karen Trabalha na verdade De forma exclusiva E ela já tinha Um parceiro na época Dois anos se passaram Com tudo isso O mundo Deu um giro gigante E por coincidência A gente voltou a se falar Porque eu Eu estava trabalhando Num outro espaço O espaço não era mais meu E eu tinha duas clientes Que já eram clientes da Karen E sempre falavam nela Eu falei Ah, eu vou tentar novamente Porque sou insistente aqui E aí acabou que Foi quando a gente começou A Karen tinha comentado Que demora mais ou menos Uns três meses Para ter retorno E eu tive um retorno imediato Portanto que Nos meus Dois primeiros meses No primeiro mês Eu tive em torno De umas 20 30 clientes novos E no segundo mês Foram quase 55 clientes novos Porque eu contabilizo E faço um registro Em cima de todo o processo De clientes que eu tenho Pela rotatividade Já estamos há dois anos E de parceiras Acabou se criando Uma amizade Em cima também Ela tem um público Muito focado É um nicho De uma cliente Que tem um poder Atensitivo mais alto E ela preza Por experiência Então no meu caso Por questão de Tratar com autoestima Então foi uma coisa Que elas prezam Por experiência Então A Carmen agregou 100% Do negócio E é uma coisa Que tão cedo Não larga a Carmen também Bem cedinho Os Schneider Encontram a estrela E a duquesa Que produzem Um leite Fresquinho E nutritivo Que a Laurinha Sempre encontra Quando vai Nos abre A novidade é que De uns tempos pra cá O maridão aprendeu A fazer panquecas Maravilhosas E mais Virou malabarista A vida acontece Quando você se encontra E é hora De sofaria Venturini Aqui no Feminíssima E não Esse sofá verde Aqui não é O meu estúdio É de uma cliente De uma cliente Que mandou Forrar E refazer Tudo Deixar ele Insado de novo É Isso aí Mexemos em toda A parte da estrutura dele Na parte das fibras Na parte das almofadas E viemos com o tecido Todo novo E o que eu Conforto É muito confortável Joyce Quem procura Estofaria Venturini Já sabe que Estofaria Venturini É especialista em couro Não é? Isso aí Mas além do couro Vocês tem também Uma gama de tecidos Incrível Que não precisa Nenhuma loja de tecidos Não é? Porque faz tudo Ali com você Faz tudo ali Chega ali na loja E a gente já tem O mostruário Ou a gente envia o mostruário Para a casa do cliente E assim ó gente A gente quando procura Um estofador Tem que ser de confiança Porque porcaria Tem muita gente Fazendo por aí Tem Estofaria Venturini É especialista nisso Atende todo o Rio Grande do Sul Tem loja no litoral Aqui em Porto Alegre E faz um trabalho Incrível para vocês Além disso Faz cabeceiras de cama Não é? E também Se você quer fazer Um estofado Sob medida Ou uma berger Sob medida A estofaria Venturini É craque nisso Né? É isso aí Semana que vem Tem mais estofaria Venturini Para vocês Hoje eu vou falar Sobre a colocação De prótese de mama O que é melhor? Embaixo ou em cima Do músculo? Esse é um tema Que gera muita confusão Muitas mulheres Ficam angustiadas Ah eu vou colocar Minha prótese de mama E eu não sei Se eu coloco em cima Ou embaixo Eu já vi vários vídeos Na internet Já me informei Mas não consigo saber Qual é o melhor Para o meu caso Isso é um assunto Interessante Porque assim Gera dúvida até Entre cirurgiões plásticas Tá? Existem algumas visões Um pouquinho diferentes Em alguns casos Mas existem também Indicações bem clássicas Onde todos os cirurgiões Vão indicar Da mesma forma Tá? Então assim Uma coisa que Para ajudar A esclarecer um pouquinho Para as pessoas é Se uma técnica Fosse sempre Melhor que a outra Em todas as situações Não existiriam Várias técnicas Existiria uma técnica só Se existe a técnica Embaixo do músculo A técnica em cima do músculo Existem até técnicas mistas Onde é parcialmente Colocado embaixo do músculo Parcialmente acima É sinal que depende de cada caso Então assim É difícil até falar Sem ter um caso específico Ou caso de alguma pessoa Sendo mostrado É difícil de falar Em termos gerais Tá? Porque vai depender De muitos fatores Tá? Os fatores que mais A gente tem que levar Em consideração O tamanho da prótese Que a pessoa quer Isso é uma coisa Muito importante Porque Próteses grandes Tá? Que vão exercer Um certo peso Sobre a pele da mama Muitas vezes A gente coloca Embaixo do músculo Por causa disso Tá? Para que aquela prótese Não exerça Tanto peso Na pele da mama Tá? Então a sustentação Do músculo peitoral Vai tirar um pouco Do peso Da prótese Exercendo Sobre a pele da mama Pessoas muito magras Que praticamente Não tem tecido mamário Não tem gordura Na região peitoral Então assim Se a gente colocar Aquela prótese Logo abaixo da mama Em cima do músculo Aquela prótese Vai ficar muito aparente Muito visível Muito palpável Então Essa é uma das indicações Clássicas também De se colocar Uma prótese Embaixo do músculo Tudo vai depender Também Do grau de flacidez Que existe Nessa mama Mamas Muito flácidas Onde existe Uma certa queda Onde não vai ser Feita uma plástica A paciente Quer só a colocação Da prótese E vai aceitar Que a mama Continue com uma leve queda Essa mama Tem que ser Essa prótese Tem que ser colocada Em cima do músculo Tem uma série De questões Que são muito técnicas E são difíceis Assim De passar Para a pessoa Sem estar conversando Com a paciente Na frente do espelho Olhando exatamente A mama De cada mulher Então assim Essa dúvida Tem que ser Discutida Com o próprio cirurgião Senão Todos os vídeos Que tentam esclarecer Que tentam Esgotar Todas as dúvidas De prótese De prótese Em cima Embaixo do músculo Ou técnicas mistas Acabam que passam Algumas situações Que não são Perfeitamente Entendidas E compreendidas Pelas mulheres Que desejam Colocar uma prótese De uma semana Então assim A pessoa tem que Ter um profissional De confiança Confiar naquele profissional E pode fazer Esse questionamento Que técnica Vai ser colocada No meu caso Eu gostaria de entender Melhor Então assim Às vezes pode pegar Uma segunda opinião Para ter uma Às vezes até Para ver Se naquele caso O segundo colega Vai falar exatamente A mesma coisa Mas basicamente Tem que Confiar no profissional E saber que Essa questão Envolve uma série De fatores Não vai ser igual Para todas as mulheres Então assim É comum Que Uma paciente Recebeu a indicação De colocar Próxima Embaixo do músculo De repente Uma outra amiga Vai naquele mesmo profissional E recebe Uma outra indicação Isso não é Incompatibilidade Todas as indicações Até o médico Cada caso é um caso Então assim A gente leva em consideração A idade Da pessoa Se a pele Tem mais Ou menos Flacidez Se a região peitoral É mais ou menos Emagrecida Se o tecido mamário É mais firme Ou menos Se A pessoa Vai Colocar Simplesmente A prótese Ou se ela vai fazer Algum tipo de remoção De pele Algum tipo de Mastropexia De mamoplastia Junto Ou não Esse é um fator Muito importante Até fatores Assim que as pessoas Às vezes Nem pensam Um pouquinho Por exemplo Atletas profissionais Que usam Um membro superior Por exemplo Jogadoras de vôlei Nadadoras Esse tipo De condição É praticamente Proibitivo Colocar uma prótese Embaixo do músculo Então Qualquer perda De função Qualquer perda De força Por mais mínima Que seja Do músculo peitoral Que a prótese Pode exercer Uma certa pressão Nele E pelo menos Em parte dele Ele perder Um pouco de força Nessas atletas De alta performance A gente evita Colocar embaixo Do músculo Então assim A minha Dica Para as pessoas Não se angustiem Muito com isso E tirem as dúvidas Com o seu Cirurgião Para cada caso Vai ter uma resposta Não existe resposta certa Em termos de colocar Em cima Embaixo do músculo Então Isso tem que ser discutido Com aquele caso Específico E pode ser diferente De uma mulher Para a outra Então assim Não existe regra É ruim Ter uma regra Pronta Para todas as pacientes Mesma conduta Isso não é uma boa prática Então Converse com seu médico Escolham o tamanho Que querem E vocês com certeza Vão ter uma boa orientação De qual o melhor caso Para a gente conseguir O melhor resultado possível Oi pessoal Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui Novamente acompanhada Com esse baixinho Aqui Meio contrariado Com a cara emburrada Mas Esse moço aqui Hoje veio Para eu ajudar Vocês a lembrarem Que agora Nessa época De primavera Verão Com o tempo Esquentando A gente Começa a ver De novo Muito mosquito Que nessa época De clima mais frio A gente não vê tanto E você já ouviu Falar dessas doenças Que são transmitidas Por mosquito Que a gente fala Muito da vacina Polivalente E da vacina Antirrábica E às vezes a gente esquece Da vacina Contra leishmaniose E do ProHart Que protege Contra dirofilariose Essas duas doenças A leishmaniose E a dirofilari Elas são transmitidas Por mosquito E tem uma forma Bem importante De proteger eles Que é com o uso De repelentes No caso do Milk Aqui ele está usando A coleirinha Que tem uma proteção Além de ter Contra pulga e carapato Ela também vai ajudar E fazer esse processo De repelência Com os mosquitos Tentando prevenir Que o mosquito Não pique ele E não cause Essa doença Para ele Não traga Essa doença Para ele E tem a proteção Da vacina Que é bem importante A vacina leishtech Contra leishmaniose E o ProHart Na prevenção Do verme Do coração Que é a dirofilária Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar Assista aí Os nossos vídeos Olhe nas redes Sociais Comente A gente tem Todo o material De divulgação Para ajudar vocês Nessa produção De conhecimento A gente passar isso Adiante Áreas endêmicas Do Brasil Lá para cima Já tem O verme do coração Por exemplo Como uma doença Muito grave Afetando muitos animais E a gente precisa Aqui no sul do Brasil Tentar frear Essa transmissão De mosquito Vacinando Os nossos bichinhos Colocando as coleiras Ou usando Os repelentes Tópicos De alguma forma A gente tem que Procurar Protegê-los Contra essas doenças Se você tem dúvidas Marca um atendimento Também traga o seu pet Na venda E compra De imóveis Já há 19 anos E também Avaliadora de imóveis Estou passando Por aqui Para avisar Se vocês quiserem Vender Ou comprar Um imóvel Basta fazer Um contato Comigo Que eu vou ter O máximo prazer Em ajudá-los Eu atendo Alto padrão E também Todo tipo De imóvel Que você quiser Vender ou comprar E não esqueçam A gente também Trabalha no litoral Gaúcho É só Me contatar 99711414 Que você vai poder Realizar o seu sonho E o nosso programa Hoje vai ficando por aqui Eu e a Nala Queremos agradecer A sua companhia Por essa farinha Que nós passamos juntos Durante a semana Nós temos várias reprises E eu quero lhe convidar Também pra ir No nosso Instagram Na nossa rede social Lá tem muitas dicas bacanas Tanto de moda Quanto de gastronomia Enfim A gente fala de tudo Por lá E quero lhe convidar Também pra assistir As três temporadas Do estilo próprio Que estão no ar Pra todo o Brasil Pelo Fashion TV Brasil E semana que vem A gente tem um novo encontro Quero agradecer Aos meus apoiadores Doutor Carlos Cuivin Que faz o meu botox Juliana Sanoli Minha micropigmentadora E Dani Villes Que cuida do meu cabelo Hoje eu estou vestindo 520 Rouparia Até semana que vem Gente eu sou Eliane Palma Da loja Iber E a minha sócia Que vocês já conhecem Alessandra Albert E nós queremos deixar Nosso recado aqui Pra todo mundo Que a gente já faz anos Que faz o Feminíssima Com um retorno fantástico Nós estaríamos aqui hoje Numa loja nova Num lugar maravilhoso Se não fosse Com o apoio do Feminíssima Todos os domingos Vocês podem acompanhar Que a gente está lá E olha que faz tempo Eu acho que já faz Uns 10 anos Sim E toda vez que Por exemplo Na pandemia Que foi uma época Bem crítica É verdade Foi um auxílio Muito bom pra gente Agora na mudança Também muitas clientes Ficaram sabendo Da nossa mudança Em função do Feminíssima Então a gente só tem Coisas boas pra falar E uma coisa que a gente Se surpreende muito Porque como a gente Também não vê Tanto a programação Porque não tem tempo Como tem credibilidade O programa da Carmen Como as pessoas assistem E como nos dão retorno Isso é muito fantástico E a gente está cada vez Mais parceiros E vamos continuar Pra sempre Até nós termos fôlego É um casamento É um casamento